Esse é o número 4, 4, 4 TVs, 4 cenouras, 4 tomates, 4 gatos, 4 bolas, 4 peixes. Número 4, 4, 4, você sabe me dizer quantos ovos tem dentro desse ninho? Tem 4 ovos. Número 4, quantas frutas tem dentro dessa cesta? Tem 4 frutas. Quantas bicicletas tem nessa rua? Tem 4 bicicletas. 4, número 4.